Vem ao palco, palmas pra elas! Que bom, meninas? Muito linhas, adoro. Pode funcionar. Muito linhas, maias. Os meninos querem falar alguma coisa? Não, sim, não. Esse aí, esse aí. Então, com vocês, a abertura do bloco de apresentações. Grupo O Girls! What you talking about 하는 tudo, 말하지 마. I don't really want to say it. Me and me, you are the one that I'm on. I'll try to lean on. Out the way and you are the one that I am... Hey! Did you understand? Three, two, one. Get it! Excuse me. Excuse me. Don't act like that I'm not bad when you're busy Excuse me. Excuse me. Don't act like that I am or do you want to know. E aí O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL